O conceito de residência ou ambiente de trabalho tem mudado muito nesse período de pandemia. Com a necessidade de permanecer mais tempo em casa ou nas empresas, as pessoas precisam de espaços mais confortáveis e agradáveis. E se esse já era um desejo de muitos, passou a ser a necessidade da maioria. Faz 20 anos que a comerciante Maria Aparecida construiu a própria floricultura e planejar corretamente foi super importante, comenta ela. Na época a gente tinha uma lógica, aquelas portas de abrir e fechar, aquela de aço, então a gente perdia muita planta. Aí quando eu adquiri esse terreno aqui, a gente já começou a pensar no espaço onde a planta ia ter uma boa claridade, uma claridade 100%, onde ia ter sol, através do vidro, e que a gente não ia ter perda das plantas mais. E como de fato a nossa perda hoje é praticamente zero em relação às plantas. Então tem aquelas que têm a vida útil mesmo e aquelas que duram pouco mesmo, que de qualquer jeito ela tem que ter determinado tempo e vai morrer. Mas as que têm vida longa, a gente não tem perda mais. Então foi planejado tudo certinho para poder ter uma boa claridade na loja. A minha loja com vidro na frente foi uma das primeiras lojas aqui em Varginha, se é que não foi a primeira, que só depois da minha que foi surgindo outras lojas, não tinha loja com vidro na frente, toda aberta na frente. E a ideia foi mais do meu marido mesmo. Ele planejou, não, não vai ter parede na frente da loja e vai ser tudo vidro mesmo. Na época eu achei meio esquisito, mas aí depois realmente eu vi que funciona mesmo. Então as nossas perda de planta é praticamente zero. Em tempos de pandemia, com o pessoal mais em casa e trabalhando em casa, a venda de plantas cresce dia a dia, destaca a florista. Tem que planejar, não basta querer não, você tem que ter o espaço adequado para a planta, que não adianta nada você colocar uma planta em um ambiente muito escuro, onde ela não tem a luz natural, que ela não vai sobreviver. Então ela precisa da luz natural, pelo menos 70%, para poder a planta sobreviver. Se não tiver isso, não adianta querer ter a planta dentro de casa, porque não vai dar certo. Aí vai jogar dinheiro fora, né? Com certeza, vai jogar dinheiro fora, porque ela vai durar um determinado tempo, mas ela vai dando para trás, para trás até morrer. Ainda mais agora, nesse período de pandemia aí, que está todo mundo só dentro de casa. Então um ambiente verde, um cantinho verde, uma plantinha para você cuidar, você distrair a sua mente, com certeza está fazendo muito bem. E aumentou muito nessa pandemia. Esta arquiteta de Varginha verificou que a tendência de mercado agora é investir em ambientes aconchegantes e mais funcionais. Aqueceu 50% só nesta pandemia. E as plantas, por exemplo, influenciam até no humor das pessoas. Eu acho que a primeira coisa que, quando se planeja o ambiente, é que você otimiza o espaço, propriamente dito. Otimiza o tempo também do usuário. E isso pode influenciar nos sentimentos de quem está usando aquele ambiente. E também na produtividade, de como que ele vai encarar o dia de trabalho, ou até mesmo igual ao quarto. Se ele é bem planejado, é onde você começa e termina seu dia. Então pode te dar mais prazer, bem-estar, qualidade de vida. A gente não deve pensar só na funcionalidade. A estética te traz mais alegria, mais harmonia. Você tem um prazer maior quando você chega num ambiente de trabalho. Até mesmo em casa agora, nos home office, né? Quando você tem uma mesa de trabalho organizada, planejada, uma boa cadeira, uma boa ilunação, uma pintura, uma planta, isso te traz mais vontade de trabalhar, né? Principalmente dentro de casa, porque a gente, às vezes, mistura muito o ambiente de trabalho com o ambiente de trabalho de casa, né? E quando você tem aquele ambiente mais separado, mais planejado, isso se torna até mais produtivo. E os jardins internos estão em alta, em casa ou no trabalho. Mas é preciso observar os requisitos para dar certo, lembra a arquiteta. Tem que ser planejado, porque não é qualquer planta que vai aguentar o ambiente fechado. Às vezes é um ambiente que não bate sol, ambiente que não tem muita ventilação. E é um ser vivo, né? Não é simplesmente você colocar uma planta e não planejar o funcionamento dela, né? Se ela vai bater sol, quantas regras por dia ou por semana. Então, quando isso é pensado, estudado, com certeza isso traz também uma qualidade de vida para aquele ambiente. Além de purificar o ar, né? Que limpa o ar. E aquilo também de você olhar para o verde, para uma planta, para uma flor, isso te traz também uma alegria, né? E deixa o ambiente muito mais bonito.